Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Continua a polêmica sobre o uso do aplicativo de transporte. Mais de 6 mil servidores públicos do estado do Pará podem ter o plano de saúde cancelado. Novo salário mínimo já está valendo. No Brasil são registradas cerca de 68 mil mortes por AVC anualmente. Matrículas de alunos novos em Belém e em outros municípios do estado no ano letivo de 2017 já podem ser confirmadas. Já está em vigor as novas taxas de serviço do DETRAN. Hoje é terça-feira, 3 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do aplicativo de transporte. Em Belém, a polêmica sobre o uso de aplicativos para transporte remunerado de passageiros como o Uber ganhou um novo capítulo. A Defensoria Pública do Pará entrou com uma ação pública para suspender a lei que proíbe estes transportes aqui na cidade. O serviço funciona assim. Você instala o aplicativo no celular e a partir dele solicita o transporte. No momento da solicitação é possível escolher a rota e descobrir o valor da corrida. Na plataforma também dá para acompanhar o trajeto do carro e informações sobre o motorista. A corrida é paga diretamente no aplicativo. Pessoas que já utilizaram o serviço aprovam. Em São Paulo, quando eu peguei o táxi e foi de Congonhas para Alphaville, eu paguei somente 60 reais. E é bem longe. E aqui em Belém não tem nem condições de comparação. A diferença é muito grande. Então, foi através do Uber lá. É um táxi particular, parece, não sei bem. E aí a vantagem é enorme, a diferença de valor. Então, se para eles dá lucro, por que para a gente não? Porém, quem já trabalha com mobilidade urbana vê o serviço como uma concorrência desleal, por não ser regulamentado. No começo de dezembro, o prefeito de Belém sancionou a lei 9.233, que proíbe as atividades dos aplicativos de transporte na capital paraense. Na última semana, a história ganhou um novo capítulo. A Defensoria Pública entrou com ação civil para suspender a lei. Foi feito um estudo na Defensoria Pública, um estudo que a gente chama de jurisprudencial, do qual a gente pesquisou como essa situação foi resolvida nos outros estados. E aí a gente chegou na conclusão que uma lei que simplesmente proíbe, ela não regulamenta, ela simplesmente só proíbe esse tipo de atividade econômica, ela seria ilegal. E a partir daí, a Defensoria entrou com uma ação civil pública, tá? E ela visa suspender a aplicação de multas e a apreensão do veículo, o que é previsto nessa legislação municipal que foi aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito. A lei municipal que está sendo discutida passaria a valer no dia 6 de março e prevê multa de R$ 1.700 às empresas de motoristas. Com a liminar da Defensoria, o processo entra em uma nova fase. A juíza já fez uma análise preliminar e determinou que a prefeitura, que o município de Belém, se manifestasse em 72 horas. E esse mandado, nas próximas horas, no decorrer do dia de hoje, a gente acredita que o município seja citado para se manifestar nesse prazo. Só que esse prazo vai ficar suspenso porque a partir de amanhã começa o recesso forense. E aí ele volta a contar no primeiro dia da volta do recesso que ano que vem será no dia 9 de janeiro. Então a gente espera que entre as primeiras semanas de janeiro a questão da liminar seja analisada. Enquanto isso, essa legislação, ela se encontra suspensa pelo próprio dispositivo dela, que ela só entra em vigor 90 dias depois da publicação, que seria o dia 6 de março. A Defensoria também acredita na possibilidade de regulamentação do serviço, como ocorreu na cidade de São Paulo. Mas defende que a proibição fere os direitos do consumidor. A gente juntou um estudo do CAD, do Conselho Administrativo Econômico de Regulamentação, que demonstra que esses aplicativos não levam a uma concorrência desleal. Pelo contrário, eles fomentam o mercado e ele é positivo para o consumidor. O que a gente verificou, e aí é uma questão legislativa que deve voltar a ser decidida pelos vereadores, mas, assim, na nossa ótica, haveria necessidade de uma regulamentação. O município poderia cobrar uma taxa, assim como é feito, por exemplo, na cidade de São Paulo. O que não pode, na nossa interpretação jurídica, lastreado nessas outras decisões do Rio de Janeiro, São Paulo, Guarulhos, Belo Horizonte e Recife, e Fortaleza também, é que uma lei que simplesmente proíbe, ela está fora daquilo que poderia ser decidido pelo município. O município pode criar um cadastro, pode criar regras, condições, determinados tipos de carro, mas simplesmente proibir, isso não é possível. Isso está fora do que prevê a livre concorrência e o direito do consumidor, de acordo com a Constituição Federal. O serviço está disponível em todo o mundo, em mais de 500 cidades. No Brasil, está em 17 capitais e outros municípios. Em Belém, usuários estão na expectativa da decisão final. A favor, sim, porque eu acredito que seria algo que iria priorizar mais as pessoas. Não somente um ou dois, mas sim a todos. O Uber, eu acho que é um serviço que é alternativo, né? Os táxis é bom para a gente que é consumidor, é um meio alternativo. E todo tipo de concorrência é bom para melhorar os serviços e também baratear os custos. Do que a gente vai consumir, no caso, o barateamento das corridas. E agora vamos falar de saúde. O governo federal anunciou que vai intensificar a atuação contra o mosquito transmissor da dengue, vírus zika e febre chikungunya e vai repassar recurso adicional a todos os municípios brasileiros. Aqui no Pará, os 144 municípios receberão R$ 11,4 milhões para investimentos em ações de enfrentamento ao vetor. O recurso deverá ser liberado aos municípios em duas etapas. Na primeira, o Estado do Pará recebe R$ 6,8 milhões. E o repasse da segunda parcela está condicionado ao cumprimento de alguns critérios, cujas informações deverão ser consolidadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde e repassadas ao Ministério até o dia 30 de junho de 2017. Mais de 6 mil servidores públicos do Estado do Pará podem ter o plano de saúde cancelado. Eles estão com pendência na documentação. Carolina Guimarães tem mais informações. A suspensão dos segurados com pendência cadastral está prevista para o dia 31 de janeiro. E durante todo este mês, o IASEP estará recebendo as certidões e reavaliando o cadastro. A documentação exigida inclui as certidões dos genitores emitidas pelo INSS, IGPREV e regime previdenciário municipal nas cidades onde residem. Quem quiser conferir a lista, está disponível no site do Instituto, que é www.iazep.pa.gov.br. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E vamos voltar a falar sobre o aplicativo de transporte. A polêmica da implantação do serviço em Belém já foi debatida em várias esferas sociais. Os posicionamentos são os mais variados. Quem trabalha com o serviço de táxi na Via Urbana de Belém, vê uma concorrência desleal com o aplicativo Uber, que oferece transporte a um preço mais acessível que os táxis. O presidente do Sindicato dos Taxistas é claro ao dizer que não é favorável ao aplicativo Uber. E tem uma explicação para isso. Nós seguimos e temos que cumprir normas. Por exemplo, hoje, todo taxista em Belém, para exercer a sua atividade, além de ter carteira com atividade remunerada, ele tem que ter curso de capacitação, está entendendo? Além das normas, que tem que ser cumprido de acordo, respeitando a lei que rege o sistema de táxi, que seria a responsabilidade para com o cliente, com o usuário, não cumprindo essas normas, ele vai ser punido até podendo perder a sua própria autorização. E, de repente, aparece um serviço que não existe responsabilidade, não tem vínculo, não tem nada que possa cumprir. Não adianta querer falar o que existe a lei da livre, porque isso não é livre. O que se entende como desleal é que as regras que se aplicam aos taxistas credenciados não é a mesma adotada por quem presta serviço pelo aplicativo. Imagina, chega alguém sem compromisso nenhum e está praticando o mesmo serviço, isso tecnicamente vira bagunça daqui, mas um dia eu vou comprar um ônibus, vou colocar para fazer qualquer tipo de linha Marex, imagina como vai ficar isso. Quer dizer, sem controle e sem nada, porque tudo que tem precisa ter um controle. Se não tiver regras, se não tiver normas, não tem como você dirigir qualquer tipo de atividade. Dados do Sindicato dos Taxistas apontam que Belém tem hoje uma frota de 5.402 táxis, quando a demanda é de pouco mais de 2.900, ou seja, a oferta é maior que a procura. Um agravante para a realidade de concorrência dos taxistas com o aplicativo. Nós temos hoje 5.402 táxis para oferecer à população, quando na verdade Belém precisaria um pouco mais do que 2.900 veículos, esse seria o número ideal para estar operando. Então a nossa oferta já é maior do que a procura. Nós temos ainda os outros municípios vizinhos que sempre concorrem, como a Nanindeu, a Marituba, que sempre está aqui dentro atrapalhando. Daí você imagina chegar mais no serviço para colocar e ainda descaracterizado, sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade. Isso é lógico, evidente, nos afeta de veras. E o que a gente quer é, nós tivemos já o apoio legislativo, através de uma lei que foi aprovada na Câmara Municipal, e homologada por sua excelência o prefeito municipal de Belém, que proíbe esse tipo, tá entendendo, de aplicativo na nossa cidade. Agora nós vamos apelar também para o judiciário, para que, em hipótese alguma, porque isso nos causa, você imagina o confronto. Essa é a nossa preocupação. Edson trabalha como taxista há cerca de 20 anos. Passa por treinamentos, certificações e busca oferecer o melhor serviço. Conhece o aplicativo, mas acredita que o serviço não cobre os custos necessários para se manter em atividade aqui em Belém. O preço da corrida do Uber é muito mais barato, é ridiculamente mais barato, porque não vai cobrir custo de manutenção, não vai cobrir custo de pneu. E aqui em Belém não tem gás natural, ou seja, a gente paga gasolina de 4 reais, quando que nos outros estados ainda tem o gás natural. Então, são uma série de fatores. O cara quer chegar e quer botar Uber, eu não vou brigar com o cara que quer botar Uber, ele está desempregado, ele está precisando. Então, é uma forma dele ganhar dinheiro, só que não rende o que eles acham que rende. Nós temos um custo alto hoje para rodar, um custo alto para manter o nosso carro, para manter um padrão mínimo de segurança. Você está vendo aqui na fila, não tem nenhum carro velho, nenhum carro caindo aos pedaços. E a gente se esforça muito para manter isso. E agora o assunto é energia elétrica. A bandeira tarifária para o mês de janeiro de 2017 é verde, segundo a ANEEL. O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o uso consciente da energia elétrica. As bandeiras sinalizam mês a mês o custo da geração da energia elétrica que será cobrada dos consumidores. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 30 graus. Já em Santarém, no interior do Pará, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 29. Na cidade de Coroatá, no Maranhão, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuvisco. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 36. Desde o dia 1º de janeiro, quem recebe um salário mínimo vai notar um aumento de R$ 57,00 na conta. O valor passou de R$ 880,00 para R$ 937,00. O aumento deve gerar um custo de cerca de R$ 81 milhões para o Pará. O mínimo de R$ 937,00 equivale a aproximadamente R$ 31,23 por dia de trabalho e cerca de R$ 3,90 por hora trabalhada. Um aumento de cerca de R$ 81 milhões nos gastos públicos do estado do Pará. No Pará, o que significa isso? Significa entre R$ 80,00 e R$ 81 milhões por mês na economia. A gente acha que esse dinheiro entra logo para consumo. Entraria se nós tivéssemos, hoje, as famílias não estivessem tão endividadas como elas estão. As famílias brasileiras estão endividadas como nunca estiveram. E aqui elas estão um pouquinho mais. Se você tem uma ideia, aqui no Pará, uma em cada cinco famílias está com a conta de luz atrasada. Então, em condições normais, esse dinheiro iria para o consumo ou para a poupança. Só ele vai servir para quê, efetivamente? Para pagar um consumo passado, ou seja, dívida. Quem recebe um salário vai ver no final do mês um aumento de R$ 57,00 na conta. Não muita coisa, mas em compensação ajuda bastante. Um aumento a mais, poderia ir para mil logo direto, mas já ajuda. Pesquisas apontam que os brasileiros nunca tiveram tantas dívidas como agora. E o estado do Pará é um dos que mais concentra o número de endividados. A maior parte das dívidas está dividida em cartão de crédito, cheque especial e carnês em grandes lojas. Se for colocar tudo na ponta do lápis, a maior parte do salário mínimo é usada só para pagar dívidas. É, só para pagar minhas contas, meus mantimentos. Porque no meu caso, assim, eu não pago aluguel, né? Então, só mesmo. Tipo assim, também, aumenta o salário e aumenta tudo. Então, para dizer, o salário fica bem baixo mesmo, né? Uma população que não tem os serviços básicos de qualidade, que tem que pagar o próprio médico, às vezes, uma consulta, tem que pagar uma creche para deixar o filho para poder trabalhar, isso faz diferença, é lógico. Mas a gente vai ver que muda numa despesa ou outra, mas não vai afetar a qualidade de vida dessa população. Isso, de fato, é insignificante. Anderson está com as contas equilibradas, então pretende economizar a diferença. Já estava com um projeto de poupar, dá sim. Vai dar sim, vai continuar, segurar as contas que já tem, pagando e essa diferença eu vou depositar. Mesmo tentando economizar, o salário mínimo está longe do ideal previsto pelo Diaese. O órgão diz que para garantir o básico do trabalhador e sua família, é necessária uma remuneração de R$ 3.900. Para nós, R$ 3.900 parece muito, não é? Seria o mínimo para as pessoas viverem com o conforto que elas merecem. Não é luxo, não, é com conforto. Então, infelizmente, quando a gente fala do salário mínimo, R$ 900 e poucos, que fossem até R$ 1.000, ainda seria uma pequena fração do que realmente as pessoas precisam para viver. Educação, saúde, cultura, lazer e segurança, que nós não temos. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens. Pelo nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição. No Brasil, são registradas cerca de 68 mil mortes por AVC anualmente. Matrículas de alunos novos em Belém e em outros municípios do Estado do Pará, no ano letivo de 2017, já podem ser confirmadas. Já em vigor, as novas taxas de serviço do Departamento de Trânsito do Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar novamente sobre saúde. No Brasil, são registradas cerca de 70 mil mortes por AVC anualmente. A partir de um encontro em Belém, foram definidas melhorias na qualidade do atendimento em neurologia e neurocirurgia, a criação de protocolos de atendimento dos pacientes neurológicos e neurocirúrgicos. O acidente vascular cerebral acontece pela insuficiência no fluxo sanguíneo em uma determinada área do cérebro e tem diferentes causas. Isso, na verdade, tem também o cúnio de informe da população. E quanto mais a gente insiste no tratamento na sua fase aguda, mais a população entende de que isso é necessário e deve ser atuado de forma efetiva. O acidente vascular cerebral, AVC ou derrame, como popularmente é conhecido, afeta cerca de 16 milhões de pessoas em todo o mundo. Desse total, cerca de 6 milhões de pessoas morrem. Aqui no Brasil, ela é a principal causa de mortes e sequelas de homens e mulheres. Diante dessa realidade, a Organização Mundial da Saúde recomenda medidas de prevenção e tratamento da doença. Já existe uma rede de AVC, uma rede nacional, isso capitaneado por alguns professores que participam do Comissão Nacional das Tecnologias Incluídas na Saúde. Essa rede, ela já foi criada e já é atuante em alguns locais. Inicialmente, começou apenas com o uso de uma medicação na veia, que é o chamado Actilize, e que hoje tem se expandido para o uso de outras tecnologias que a gente utiliza na área do cateterismo para ajudar na revascularização daquele vaso quando ocluído. Então, o grupo de cientistas, de pesquisadores, já participam ativamente dessa rede. No Brasil, são registradas cerca de 68 mil mortes por AVC anualmente, o que gera grande impacto econômico e social, segundo o Ministério da Saúde. Uma realidade que instiga importantes discussões. O AVC é uma consequência de algo que deixou de ser feito. Quando você tem um paciente que é hipertenso, um paciente que, porventura, vem agregando dentro da sua vida, fatores que aumentam o risco de ele ter, isso tem que ser dimensionado sob a condição do controle. Então, se você tem um paciente hipertenso, bem controlado, que vem tomando a sua medicação, um diabético bem controlado, ou um paciente que, porventura, tenha questões hemorrágicas, que venham a ser controlados com a medicação que precisa ser administrada, isto é fundamental para que haja o menor número de acidentes com o AVC. É comum que o paciente que sofreu um AVC apresente sequelas, como dificuldade na fala e paralisação de parte do corpo. Mas essas sequelas podem ser evitadas com o atendimento rápido. O tratar do AVC chama-se tempo. Se eu perder esse tempo, eu estou tirando totalmente do paciente a possibilidade de voltar a ficar sem sequela, voltar ao que ele era antes. Então, cedo, a identificação pela família, às vezes o paciente sabe que teve alguma coisa, mas ele não consegue nem sequer falar. Nós temos casos de endoranáutica de pacientes que conseguiram responder através de sinais, mas não conseguiam falar de tão limitado que é. Então, quando você tem as alterações que devem ser exploradas, a pessoa perdeu a voz, perdeu a visão, perde a força de um lado, e quanto mais rápido chegarmos a um ponto de atendimento específico, é melhor. Nossa dica de saúde hoje é sobre as arboviroses, dengue, azica e o chikungunya. Em época em que aumentam as chuvas, também aumentam a quantidade de vetores de insetos na nossa cidade. E esses vetores, como a Aedes aegypti, pode transmitir estas doenças. O dengue, azica e o chikungunya se caracterizam por febre, dor de cabeça, mal-estar geral, mialgias, dores musculares. A zica lembra muito a questão das erupções da pele, é importante ficar atento. E no chikungunya, chamamos atenção para as dores nas articulações, principalmente dos pés e das mãos. Para evitar estas doenças, é preciso o controle dos criadouros na sua residência. Então, evite a água parada em vasos de plantas e outros locais onde ela possa estar contaminada com larvas do inseto. Use repelentes e, quando esses sintomas aparecerem, procure imediatamente o seu médico. Mais de 35 mil alunos já estão pré-matriculados para o ano letivo de 2017 na Rede Pública Estadual de Ensino do Pará. O prazo da pré-matrícula de alunos novos se estendeu até o dia 1º de janeiro de 2017 e a Secretaria Estadual de Educação esclarece que não é cobrada taxa de material escolar nesse procedimento. O começo do ano letivo está previsto para o mês de março. A pré-matrícula dos alunos novos nas escolas públicas estaduais em Belém e em outros municípios do Estado podem ser feitas por meio do portal da Seduc a qualquer momento e através da Central de Atendimento pelo 0800-280-0078 de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas. E a Secretaria de Estado de Educação iniciou a etapa de confirmação das matrículas de alunos novos em Belém e em outros municípios do Estado do Pará para o ano letivo de 2017. A confirmação de matrícula deve ser feita pelos pais ou responsáveis pelos alunos até o dia 4 deste mês de janeiro. A confirmação é presencial nas escolas para as quais se inscreveram. Lá devem ser apresentados os seguintes documentos. Certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar ou ressalvo original, cópia do comprovante de residência, duas fotos 3x4 idênticas e recentes, certificado original e cópia ou atestado de conclusão do ensino fundamental para os alunos que cursarão o ensino médio e comprovante de trabalho para o aluno do período noturno. Alunos novos com deficiência devem apresentar os documentos obrigatórios e que comprovam a deficiência do estudante. A pré-matrícula de alunos novos nas escolas públicas estaduais ocorreu de 14 de novembro de 2016 a 1º de janeiro de 2017 por meio do site da Seduc. Foram pré-matriculados 48 mil estudantes, os quais devem confirmar a matrícula agora. Para quem já é matriculado na devida escola, a rematrícula é automática. O começo do ano letivo de 2017 na rede estadual está previsto para o mês de março. A partir de hoje, os motoristas podem pagar o IPVA com desconto. A tabela deste ano representa uma economia média de 3,8% para os motoristas em relação ao tributo do ano anterior. Segundo a Secretaria da Fazenda do Pará, a CEFA, a maior redução será no segmento de caminhões, cujo desconto chega a quase 7%. Ônibus e micro-ônibus terão redução de 5,9%. Automóveis recebem desconto de 5% e os utilitários e caminhonetes 4,9%. O IPVA sobre o veículo automotor rodoviário poderá ser pago de três formas. A antecipação do valor integral com desconto, o parcelamento de três ou duas vezes sem desconto ou o pagamento do imposto integral junto com o licenciamento do veículo sem desconto. O governo manterá em 2017 a política de descontos do IPVA para bons motoristas. Tem o direito a esse benefício os proprietários de veículos que quitaram o IPVA até a data limite para o pagamento da primeira parcela da antecipação, com desconto de 15%, se o contribuinte não tiver multas de trânsito nos últimos dois anos. Do total de IPVA arrecadado, 50% fica para o Estado e 50% é destinado ao município onde o veículo é licenciado. O recolhimento antecipado do IPVA de 2017 pode ser feito a partir de hoje, quando a CEFA disponibiliza no portal de serviços do órgão as informações necessárias para a impressão do DAE para o recolhimento da antecipação do IPVA em cota única ou em parcelas. E agora vamos falar de transparência pública. No final do mês de novembro, foi aprovado na Câmara Municipal de Belém projeto que pretende dar mais transparência no momento da compra. A lei obriga os estabelecimentos a tornarem facilmente visíveis os monitores das máquinas registradoras do caixa. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Belém. Agora segue para apreciação na Prefeitura. A medida deve trazer mais transparência ao momento da compra. Então o que essa legislação vem trazendo é o acesso fácil à informação, a informação de quantidade, de qualidade e de preço que o consumidor vai poder exigir do fornecedor de produtos e serviços na hora de pagar por aquilo que está comprando. Com a nova lei, os estabelecimentos comerciais devem manter o visor do caixa voltado para o cliente, para que o consumidor possa acompanhar as especificidades do produto logo quando ele é registrado na compra. Cabe também ao consumidor fiscalizar e fazer valer o seu direito. Quando ele concordou que ele vai pagar um determinado produto por R$ 10,00 de acordo com o material publicitário, ele chega ao caixa da loja e ele vai ter que ser cobrado por aquele valor. E é exatamente esse visor voltado para ele, quer dizer, o acesso à informação de cobrança que vai garantir que aquele preço está sendo efetivamente cobrado. Se o preço não estiver sendo cobrado, aí o consumidor pode exigir o cumprimento da oferta pelos vários meios legais possíveis e até mesmo recorrer aos órgãos de proteção do consumidor, como os PROCONs, ou ir à justiça. Em Belém, alguns estabelecimentos já aderiram à medida. Nós tivemos a notícia que a medida estaria sendo conversada e debatida na Câmara Municipal e nós preparamos o nosso sistema com antecedência para que nós não fôssemos pegos de surpresa. Então, atualmente, nós já estamos funcionando dentro do que a lei exige, que é os monitores todos virados ao cliente e com informações claras, não só no tamanho e formato da letras, como com padrões de capacidade de leitura tranquila pelo cliente. A proposta não é só tornar a visibilidade do monitor mais fácil, mas também trazer informações detalhadas sobre o produto, como peso e medida. O cliente saber o que ele está pagando, quanto ele está pagando, a forma de tributação do produto. Então, tudo isso, hoje em dia, é possível através do monitor na hora que ele está fazendo o pagamento, na hora que ele está passando as compras dele. Caso a lei for aprovada, o não cumprimento resulta em notificação do estabelecimento e prazo para se adequar à medida. Em caso de reincidência, será cobrada multa de até 3 mil reais, com reajuste anual. Chegou ao caixa para efetuar o pagamento, ele tem que ter fácil acesso ao visor da máquina registradora. Ele tem que saber se aquilo que está sendo passado na máquina registradora coincide com todas as informações recebidas por ele para efetuar a compra. Se não tiver qualquer visor voltado, se ele tiver dificuldade, algumas redes de farmácia têm um visor voltado para o funcionário e não para o consumidor, ele pode imediatamente exigir que o visor seja mudado de posição para que ele tenha acesso àquilo que está sendo informado na tela. Já estão valendo os novos valores das taxas de serviços do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, o DETRAN. As taxas são reajustadas anualmente de acordo com o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará. Com o reajuste, a taxa do licenciamento de veículos, por exemplo, passa de R$ 181,50 para R$ 194,18. Já a taxa de serviço para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, que antes era de R$ 75,63, passa a valer R$ 80,91. O exame médico passa de R$ 87,73 para R$ 93,86. E o psicotécnico sobe de R$ 117,98 para R$ 126,22. As taxas administrativas e de serviços da instituição foram estabelecidas pela Lei nº 7.237, de 26 de outubro de 2008, que em seu artigo 5º, confirma a Unidade Padrão Fiscal do Estado como índice de correção das taxas do órgão. Os novos valores começam a ser cobrados no DETRAN a partir do dia 5 de janeiro. E agora vamos falar de meio ambiente. Pesquisas apontam que o Brasil joga fora 37% da água tratada. Aqui no Pará, segundo dados da COSAMPA, esse desperdício ultrapassa 50%. Esses dados representam uma violência contra a natureza e prejudicam toda a sociedade. De acordo com pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Brasil joga fora 37% da água tratada que produz. Em países como Alemanha, Israel e Japão, esse índice é menor que 10%. Na região norte, a realidade é ainda mais grave. Mais de 50% da água potável é desperdiçada. Lava-jatos contribuem muito para esse índice. Mas aqui no Estado, existe uma lei que proíbe a COSAMPA de comercializar água para essas empresas. É proibido por lei estadual de fornecer água potável para a lava-jato. O uso doméstico tem que ser um uso racional. Tipo o seguinte, numa lavagem, não deixar a torneira ficar vazando todo o tempo. Ou seja, lavo, molho, fecho a torneira, vou passar o sabão e assim por diante. Ou seja, não deixar todo o tempo a torneira ligada. Isso é um grande desperdício. Se for o caso, põe uma água numa panela e fica usando da panela também para gastar menos. Ou seja, fazer um uso racional da água. A água que vai para o esgoto não pode ser mais utilizada. Por isso, é importante adotar algumas medidas e garantir o bom uso desse bem. Se eu começar a usar a água, uma mangueira com vassoura, é complicado. Tem que colocar num balde e utilizar aquela água ali o melhor possível sem desperdiçar muito. Ou seja, realmente, primeiro varrer e depois passar água, jogar água, mas já de um balde, não de usar uma mangueira, por exemplo, com vassoura. Isso aí é totalmente inadequado. Se possível, usar uma água reciclada, uma água da chuva, uma água que eu possa ter filtrado, ter escorrido do meu telhado e eu ter armazenado. Melhor ainda. Ou seja, não é uma água de boa qualidade, mas que não é tratada. Não usei vários produtos químicos para tratar a água, para ela ficar potável. O mau hábito com relação ao uso da água potável traz grandes prejuízos à natureza e também à sociedade como um todo. Quase a metade da água que nós captamos é muito dispendiosa, ou seja, energia elétrica, produtos químicos, várias pessoas, tubulações imensas, milhares de quilômetros de redes vai chegar na sua casa e desperdiçar água. Então, é muito elevado esse desperdício. Ou seja, a hora que você está desperdiçando uma água, está faltando para alguém. Ou seja, na ponta da sua rede, alguém está precisando de água que não tem. Ou então, tem que produzir muito para que todo mundo consiga consumir alguma coisa. E se não é justo, não é correto. A ponte sobre o rio Guamá, na alça viária, será temporariamente interditada para obras de manutenção a partir de hoje. A alça viária é uma das mais importantes vias do Pará. Em média, cerca de 3 mil carros passam por dia no local, aproximadamente 150 veículos por hora. Para a realização do serviço, o trânsito sofrerá alterações. Segundo a Secretaria de Transportes, até seis paradas devem ser feitas por dia, com duração de cerca de meia hora cada. Essas paradas são necessárias para garantir a segurança de motoristas e operários. Reconhecido universalmente pela Unesco, a gastronomia paraense é rica em sabores e temperos. E cada vez mais, a comida típica do Estado ganha novos experimentos devido à criatividade de empreendedores que criam receitas inovadoras. Você vai conhecer agora uma dessas experiências, o tacacá gelado. Delicioso, exótico, quentinho. Quentinho, bom, nem sempre é assim. O tacacá, comida típica do Pará de origem indígena, ganhou uma nova versão. A cuia virou casquinha. A gente, na verdade, demorou mais ou menos dois meses para poder chegar na formulação. Fizemos vários testes para poder realmente fazer com que a propriedade, tanto do tucupi, principalmente do jambu, ela fosse preservada. E o resultado foi uma bebida, realmente, um gelato muito saboroso, com o tucupi, que é salgado, com o doce do gelato. Ficou uma mistura agridoce, magnífica. E no final, sente uma leve dormência do jambu, da flor do jambu. Difícil de imaginar, né? O tacacá gelado mistura o sabor já conhecido do tucupi com a flor do jambu. O resultado, uma sensação diferente. Eu achei o máximo, é super diferente. Você não espera que você vai tomar tucupi com jambu gelado, muito menos uma sorveteria. Mas eu preciso comer mais, eu acho, para poder saber se eu gosto de verdade ou não. Repetindo o sucesso de receitas como a cachaça de jambu e os sanduíches de maniçoba, o tacacá gelado tem tudo para ser promissor. Até porque mistura dois ingredientes infalíveis, o regionalismo de uma receita típica com a universalidade do gelato. Fui para a rua, na verdade, fazer uma pesquisa com 400 pessoas, né? Sendo que dessas 400 pessoas, 95% aprovaram a ideia do tacacá gelado, né? Mas 70% delas também não conseguiam imaginar, né? Essa bebida quente, né? Típica do Pará, no formato gelado. A receita pretende agradar também quem está de dieta ou é intolerante a alguns nutrientes. O gelato, ele não tem gordura vegetal, ele não tem glúten, não tem conservante, né? Não tem essências. A matéria-prima que a gente utiliza é toda natural para poder saborizar, né? E também leva menos açúcar. Então, em função disso, o gelato, ele realmente é mais saudável. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no nosso WhatsApp. O número é 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!